E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spax e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox, mais uma vez aqui no minigame Super Hero Tycoon. E galera, eu já peço desculpas aqui adiantado, porque eu disse, né, no último vídeo, que foi do Pantera Negra, que eu iria jogar isso aqui sem meu chapéu, porque o chapéu fica bugando, ele fica por cima da roupa, né, da transformação. Eu esqueci, porque aconteceu, hoje eu estou gravando sexta-feira mesmo, né, na madrugada de sexta, quem sabe eu sempre jogo de madrugada, é o único tempo que eu tenho bom pra gravar, né, sem barulho de rua, vizinho, carro, essas coisas passando, enfim. Então, eu vi que atualizou aqui, né, que teve um novo personagem, que é o Rafael, basicamente, é, o Rafael, mas eu estou considerando como tartarugas ninjas, né, como vocês estão vendo o título aí. Porque, vocês vão ver, tem mais do que uma arma só, na verdade, não tem nem a arma do Rafael aqui, ó, o Rafael usa, esqueci o nome, mas é tipo um, como é que chama aquela arma lá? É tipo um garfo, tá ligado? Ele usa dois garfinhos assim, um em cada mão, é tipo a roupa do Rafael com as armas do Leonardo, né, e o Nunchuck, acho que é do Donatello, do Michelangelo, Donatello, se não me engano, é o do bastão. Enfim, então eu esqueci de tirar, porque eu vi lá que atualizou, quis entrar rápido e dei a sorte de entrar no servidor, que na hora que eu entrei, o cara que estava com o Rafael saiu. E vocês estão vendo que eu estou com 32 mortes, porque tinha um cara que tinha que ser BR, né, sem querer, é, falar de vocês, galerinha, porque eu aposto que a maioria não deve ser assim, mas era um BR aqui, que estava toda hora matando. Eu nasci, ele estava dentro da minha base e me matava, e estava com uma sniper e com aquela arma que tem a faquinha e estava me matando. Ah, acabou que foi assim, cara, fica à vontade, pode me matar, vai ser pior para você, que você não vai aproveitar o jogo e eu vou estar só juntando dinheiro. Aí depois o cara foi e saiu. Então enfim, galerinha, vamos lá, fala o que aqui do Rafael, dos Tartarugas Ninjas, né, e eu já juntei bastante dinheiro, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, o jogo está sem som? Deixa eu colocar o som aqui do jogo, está até vendo aqui, ó, vocês estão vendo o chat ali, ó, eu estava até dando umas tiradas nele, falando se quiser ADD, eu falei que não faça nem questão, vou nem perder meu tempo para adicionar ele. Então beleza, amantei aqui o volume, e eu vou fazer um pouco diferente, ó, o cara, acho que o cara tinha entrado na minha base, deixaram as aranhas aqui, olha que safadinhos, galera. Então, essa vez eu vou comprar junto com vocês aqui, né, porque como o nome é a fábrica das Tartarugas Ninjas, né, então, pô, eu tenho que comprar as coisas aqui para vocês verem da fábrica. No caso, eu vou comprar primeiro aqui a roupa, olha isso, é um Rafael, que Tartarugas é essa dos braços cinza, a cabeça verde. Cara, que coisa estranha isso aqui, cara, olha isso, tem o casco pelo menos, ele corre mais, ó, parece que ele corre mais, né, cara, essa roupa aqui, será que ela tem mais proteção também? Beleza, então, como eu disse, né, peço desculpa por isso, se eu saísse do jogo aqui para tirar o chapéu e procurar os servidores, pode ter certeza que esse vídeo não estaria saindo hoje, porque eu não ia conseguir achar que é personagem novo, né, sempre que tem personagem novo, a galera vem desesperada para pegar ele. Como eu disse, minha sorte foi que na hora que eu entrei, o cara, tipo, acabou de sair. Então, primeiramente, eu vou comprar as duas armas aqui para a gente ver como é que elas são. É uma katana, né, como eu já disse, o Leonardo é o que usa katana, só que essa aqui é uma vermelha. Tem uns personagens, assim, do Super Hero Tycoon que o criador dá uma cagadinha, né, tipo, agora eu não sei se vocês lembram quando eu fiz dos Incríveis, que não tinha nada a ver com o Senhor Incrível. E o Nunchaku, o Nunchaku é legalzinho. Ó, ele balança quando você bate ali, ó, ele dá uma subidinha. Mas ele tem um Reload em alto, será que o dano dele é alto? A espada já é direta, ó. E no final ele dá um Touché ainda. Beleza, então, galerinha. Vamos aqui comprar agora. Ele corre mais sim, galera, olha só. Vamos aqui agora comprar as máquinas. E seguinte, se você gosta de Roblox e gosta dessa série principalmente, não se esqueça de deixar o seu like, que o seu like me motiva bastante, me deixa muito feliz com vontade de gravar. gravar muito mais Roblox. E pra quem não sabe, né, eu tô trazendo Roblox todo dia, às 11h30 da manhã, né, e às 7h30 da noite eu tô trazendo Jovens Titãs, né, os Mini Titãs lá, os Teeny Titans, no caso, chama o jogo, mas eu chamo mesmo de Jovens Titãs em Ação, porque é o jogo do desenho, né, do Jovens Titãs em Ação. Então, quase todo dia tem, né, quando eu consigo gravar e tudo mais, 7h30 da noite, beleza? Fica à vontade se você não conhece essa série, pra acompanhar, é muito bacana, tem muita gente curtindo, em breve, jogos novos, assim, porque eu tô jogando só os dois no momento. E vamos lá, comprar aqui mais máquinas, a próxima custa 20 mil. E deu. Acho que tem mais uma de 25 mil ainda. É, vai ter mais uma de 25 mil, exatamente. Bom, a quest que eu tenho que matar quem? Eu tenho que matar o Kylo Ren, o Kylo Ren. E a parte do que ele está ali? Ah, o mais alto? Não, mais alto. Bom, que ali é a dupla? Olha o que eu vou fazer, ó, tartaruga ninja, né? Vocês sabem, usa... Spara, sabe manejar todas as armas, ou quase todas, pelo menos as armas de... De distância, assim, tipo, pouca, né? E pra quem não conhece, essa arma aqui, ó, eu tinha mostrado no último vídeo, ó, eu consigo pular mais alto, apertar duas vezes o espaço. Olha que legal, ó, com as espadas aqui. O cara vai entrar na minha base e vai morrer. E eu posso mudar a cor aqui, ó. Clica aqui, ó, em Saber Color, eu gosto de usar a cor roxa. Minha cor preferida, né? A toa que minha roupa é roxa. E agora estamos aqui, ó, com a espada roxa. Ela bate normal. E duas vezes o espaço, ele dá um pulão. Muito louco, né? Quem que é ali, vermelho? Então, ó, eu tenho que matar o Kylo Ren, mas quem que é ele? É o... Ayarzi Haki. E aí, amigo? Oi, é só, cara... O que que foi isso? Caramba, velho. Mas não tem problema, não, ó. Nossas armas principais estão aqui, safe. Eu consigo pular mais alto com essas armas? Não. Então vamos testar ela já, já, galera. Só comprar aqui o último dropper, né? O ômega dropper. Tá vendo? Ele corre mais sim. Bacana isso. Mas depois tem a ultra velocidade no cantinho ali, né? Então... Não sei. E achei a quest do Kylo Ren já sumiu, né? É, já sumiu. Olha, eu matei? Era aquilo lá mesmo? Caramba, nunca mais. Eu matei ele, mas explodiu. Mas contou, até assim, porque eu dei um ataque nele, né? Beleza. Eu tenho uma coisa nova aqui, que no primeiro vídeo que eu trouxe esse ano desse minigame... É... Tinha do lado de uma casa. Eu achei que era algo que tinha no mapa todo mundo. Só quem fosse VIP ou pagar essa quantidade de robôs conseguiria entrar. Mas é tipo esse shed aqui, ó. Ele é permanente? Permanente é tipo... Toda vez que eu entrar, não. Acho que não é isso, não. Enfim, é tipo uma garagem... Que também tem essas portas aqui, sim, né? De esses lasers vermelhos. Que você tem coisas exclusivas lá. Acho que... Armas? Eu sei que você tem exclusiva. Agora eu não sei se tem mais coisa. Beleza. Vou comprar aqui a última. E agora o nosso foco... Vão ser as próximas armas aqui de cima. E depois finalizar comprando a luz aqui, né? O caminho. Acho que o Superman... Que foi o primeiro vídeo que eu trouxe esse ano, né? É o único que tem uma espada até agora. Isso que eu joguei. Não sei se dos outros personagens também tem. Mas tipo, tinha uma espada por aqui. Que eu comprei com ele. Beleza. Eu acho que eu não vou fazer muita coisa. Tipo, os caras... Estão fortes e o Kylo Ren saiu. Não. Será que é por isso que eu ganhei a conquista? O cara saiu? Porque aquele ali é outro cara. Não tem nada a ver com ele, não. Eu quero testar isso aqui. Não. 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 Bate nele. Uh. Caramba. Uh. O cara matou com a faquinha. Caramba. Ah. Ele petrifica, gente. Que incrível isso. Mata ele. Uh. Ah. O cara da faquinha matou. Essa faca é muito roubada. Ela não matou o cara ali não, velho. O louco. Esse aí tá de timinho. Essa... Aquela faquinha lá... É... Eu não sei se é de qualquer arma. Não lembro se é sniper tem. Mas... Tipo... A pistolinha, né? A metralhadora lá de uma mão e tal. Elas têm... É... Essa faca. Você aperta o F, né? Ele dá um dash. E... E mata o cara. É um golpe. Só mata. Por isso que eu falo que é bem roubado. Bom. Vamos ver esse machado aqui. Ah. Esse machado aqui eu já vi com algum personagem. Não lembro com qual agora. Ele sai uma bolinha, né? Ah. Não sei se que sai a bolinha. Não. Ele roda esse machado aqui. Bom. Vamos tentar... Usar aqui em alguém. Tem um... Ah. Esse carinha aí tinha me matado, hein? Na verdade, não tinha me matado não. Mas eu vou testar esse machado nele. Superman. Uh, viu lá? Deixando as bolinhas ali, ó. Lembrei dele. Falei? Ok. Quem é esse cara aqui? Eu corro mais que ele, ó. Caraca, ele é muito forte. Vamos petrificar ele? Ah. Eu queria petrificar. Bom. A próxima quest é do... Ué. Travou. Olha lá. Travou, galera. Ué. Essa arma é muito roubada. Pula. 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 Não petrificar ele, galera. Ele tá me dando. Ele tá nem me vendo aqui, ó. Tuk. Oh. Que coisa estranha. Se eu bato com a arma aqui e mudo... Olha lá. Saiu o negocinho aqui, ó. Saiu o olho também, tipo... Quando eu bato com outra arma. Beleza. Tá vendo? Travou aqui, ó. Não vou pagar 10 Robux pra liberar isso aí, não. Oxi. Já quer me roubar? Beleza. A gente deve comprar a próxima ou custa 30 mil? Os próximos itens são, tipo... Ó, Super Katana. Ô, louco. Olha só como é que ele pega isso aqui. Vocês viram a animação? Que da hora. Ele balança a cabeça. No caso, no chapéu, só que balança. É o rosto dele. Ô, louco. Que legal, cara. Pô, mas ele bate pro outro lado. Como assim, jogo? Ah, é meio bugado, né? Vamos testar aqui fora. Ah, não. Ele vai pra frente. Ô, louco demais, hein, galera. Ó o Homem de Ferro. O Homem de Ferro também é da hora, hein? Vamos ver se eu trago algum vídeo com ele depois. Nossa, galera. Que arma maneira. Toma! Ela mata com quase um hit. Velho, que incrível essa arma aqui. Vou pegar nada dele, não. Ele tem... Ele tem uma... Como é que fala? Uma sniper, né? E uma pistolinha. Que eu disse, ó. Ai, 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 ai. Vamos petrificar. Vamos petrificar. Ele vai correr pra base dele, ó. Ah, é? Uh! Não! Sai, mano! Não, mata... Eita! O que foi, Wilson? O que foi, Wilson, galera? Quem me mandou essas coisas aí? Acertei! Olha a vida dele. Não pegou em cheio. Ai, vou morrer. Nossa senhora, velho. Oh, curti demais essa espada, hein? Achei muito louca. E travou aqui mesmo. Bom, deve ser porque o cara sai... Eu não sei se o cara sai ou bugou. Enfim. Ai, o cara tá vindo atrás de mim mesmo. Tá, não. Tá, não. Tá safe ainda, galera. Cara, eu curti muito o Nunchaku. Esse negócio dele petrificar. Sai, Ghast! Para de bater no mano. Ué, não petrificou agora, não? Será que é no segundo golpe que petrifica? Não. Cara, que estranho. Ah, é? Nossa, a roupa aqui é mais forte, hein? Pega ele. Ah, os Ghast aqui tem muita vantagem, galera. Tipo, eles vêm com tudo liberado. Olha isso. Uh! Ah, matei, galera. Tá vendo? Tipo, eles vêm com tudo aqui, ó. Eu acho que... É porque a fábrica... Ah, não. Ele pode estar jogando bastante tempo, né? Pode ser isso. Mas... É... Eu acho que não. Porque tinha um Capitão América me matando muito no início aqui. Tipo, foi pouco tempo para o cara construir estrutura. Enfim, eu não sei. Vamos comprar mais coisas lá em cima. Estamos quase já finalizando. É esse God Ball aí que ele acabou de... De tentar usar em mim. Vou pegar, né? Porque ele também petrifica. Será que por isso é a mesma cor, ó. Pode ser, né? Mas dessa vez não petrificou os caras. E o próximo é o extra que deve ser a super velocidade. Mas... Será que essa velocidade vai acumular com a velocidade da minha roupa? E eu vou ficar mais rápido do que, tipo, personagem que não tem essa velocidade extra aqui? Hum... É 35 mil, né? Ou é 30 mil? 35. Beleza. Então estamos com quase 35 mil. Já vai dar agora, já, ó. 33. Só esperar um pouquinho. Olha que bacana. É tudo verde aqui embaixo, ó. Da cor das tartarugas ninjas. E o vermelho por causa do Rafael, né? Mas aqui não tem nada a ver com o Rafael. Porque, ó. É um colete amarelo. Tipo de marombeiro. Tem umas faixas. Muito estranho aqui no corpo. Ele é cinza. Parece que ele ficou dentro da argila por algumas horas. E saiu e ficou assim. Mas como ficou cabeça por afora, né? A cabeça não ficou da cor da argila. E... Usa uma faixa da cor da argila também. Uma faixa de argila. Que viagem é essa? E o casco é o casco do Bowser. Olha aqui. Cheio de espinho. Bowser do Super Mario. Pra quem conhece ou pra quem não conhece também, né? Beleza, ó. É. É velocidade também. Acho que todo extra velocidade tem uma... Ah, o carinha aqui. Eu quero ver se vai petrificar de novo, cara. Não petrificou agora. Estranho, né? Ó. Nossa. Ah, é? João. João. Ahá. Pega. Tô correndo a sua velocidade agora, amigo. Vai ser difícil me acertar correndo, hein? Hum. Primeira pessoa. Oi, ele tá me acertando. Minha espada tá, tipo, defendendo. É isso mesmo? Ou, tipo, por causa dessa minha roupa... Oi, me acertou. Mas eu não morri. Essa minha roupa aqui me dá mais força, mais poder, mais tudo. O carinha... Oh. Ah, galera. Isso é muita sacanagem, cara. Esse jogo. Você vai sair por aqui não, amigo? Eu matei? O pior, o cara saiu e ele morreu. Ele me dibrou, isso sim. Peraí, então. Vamos com o Nutriaco? O Nutriaco eu sei que... É muito forte. Cara, ele pegou minha arma também. Safado. Tá vendo? Eu acho isso muito sacanagem. Ou o cara é hack, né? Porque eu tinha visto alguém chamando alguém de cheater aqui. Olha lá. Cheater. Tá vendo? Sai daqui. Deve ser ele. Enfim... Deve ser um hack. Por isso que ele tá jogando justamente com o... O... O Ghast. Pra não ser banido. Isso é... Muita sacanagem, né? Mas fazer o quê? É a vida. E vamos comprar aqui agora o caminho. E as luzes são 30 mil. Falta só um pouquinho. Pra nós encerrarmos aqui todos os itens. E eu vou fazer mais um PVP antes de encerrar o vídeo. Beleza, galerinha? Vamos lá. 30 mil. Agora sim. Olha só. O... A tartaruga é meio estranha ali, ó. Meio não, né? Muito estranha. Fica assim. Reloading. Reloading que bugou tudo aqui, ó. Enfim, galera. Esse daqui é o... Pseudo Rafael. Ou qualquer outra tartaruga ninja. Bom. Vamos lá agora com essa katana muito louca aqui. Eu gostei muito do... Do Nunchaku, cara. Bate. Boa. Vamos pegar o hacker. O shooter. Eu não tenho arma que bate de longe. Nossa, ele tá com o machado do Capitão América. Boa. Matamos. Pegamos aqui do de cima. Esse laser do Capitão América é muito fraquinho. Aí o cara vai e me mata. Tome. Esse cara aqui tá bugado, ó. Eu vou bater nele só pra eu ficar o... O olhinho aqui, ó. Ó, não ficou não. Aí, ficou. Acho que esse olho vai atacando, ó. Não, tá aqui não. Olha o shooter na minha base de... Ah, não. Na base do Capitão América. Que eu acho que inclusive é ele mesmo. Beleza. Ahn... Acho que não tem mais nada pra eu mostrar não, galera. Porque esse canhão aqui eu já mostrei duas vezes, né? Ele não faz nada. Tem que chegar muito perto pra ele atacar. E... Eu vou tentar ativar isso aqui. Eu acho que não vai dar muito certo não, mas... A gente tenta. Sai! Ué! Oxe, o que tá acontecendo? Tô perdendo vida. Morri. Acabou que eu não vou conseguir. Ok, matei... Ó, matei um. Vou tentar ainda. Tem tempo. Tenho... É, tem bastante tempo ainda. Vamos lá. Eu vou nem com o Nuchaco não. Eu vou só com essas duas armas aqui. A velocidade. E a Roupit. Ok, ok. Vamos lá. Eu vou com esse... Esse daqui acho que é melhor pra eu ir. Chega aqui, cara. Ele veio me matar, ó. Olha lá. Sabia. Ele fica roubando as armas. Olha, isso aqui tira a arma. Eu vou morrer. Isso aqui desarma a gente. É, eu vou morrer. Tem como não. Contra Cheater não dá pra fazer nada não, galera. Infelizmente. Então, vou ficar devendo isso pra vocês. Desculpem. E eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou e quiser ajudar, deixa o seu like aí. Muito obrigado mesmo, galerinha. Gosto muito de gravar esse minigame. E eu gosto muito quando vocês apoiam deixando o like aí e comentando coisas legais, beleza? Fiquem sabendo que eu leio todos os comentários. Eu posso não responder todo mundo. Tem dica que eu não consigo ler, porque eu às vezes tô muito cansado. Mas eu tenho, sério, pelo menos cinco dias das semanas. Das semanas. Nossa, foi tudo errado aqui agora. Pelo menos cinco dias da semana, né? Tipo, eu consigo ler e responder a maioria dos vídeos do dia, no caso, né? Eu posto dois vídeos, a três. Então, eu tento sempre responder a galera que comenta nesses vídeos, assim. Na hora que eu vou dormir, então eu respondo. Por isso que eu não costumo responder no outro dia. Porque eu já dormi, acordo, já tenho vídeo upado. Eu vou responder aquele vídeo, etc. Mas se eu não te responder e deixar um coraçãozinho, saiba que é porque eu li, beleza, galerinha? Então, um abraço pra vocês e até mais. Até aqui um barra e wave. Falou!